Depois do vídeo de hoje, eu acredito que a Maono nunca mais vai me mandar nada. Mas, desculpa Maono, eu tenho que falar. Vamos conversar hoje aqui sobre esse novo mixer da Maono. Você fala Maono, o mixer G1 Neo. Que é o lançamento dela focado para a galera aí que é gamer. Mas eu vou falar o porquê que eu acho que você não deveria comprar esse mixer aqui. Vamos conversar um pouquinho. Aqui você tem o mixer, ele é bem bonito, o corpo dele é de plástico. Mas tem algumas questões aqui que me deixaram um pouco chateado com relação a isso. A primeira delas, então eu vou ser bem honesto, bem transparente com você aqui. E esse vídeo de hoje é baseado, eu só usei até hoje a interface barra mixer da Fifine, a SC3. Mas eu assisti várias reviews dessa aqui, a gente só tem uma, infelizmente. Eu conversei com a Maono, tirei várias dúvidas aí com a Maono também. E eu assisti também outros reviews e tirei dúvidas também com outros youtubers sobre essa outra interface que eu vou mostrar aqui, barra mixer, da Maono. Então assim, eu reuni essas informações até para dizer para você aqui que eu acho que a criação dessa interface aqui, barra mixer, foi bem equivocada. A Maono, ela deveria ter escutado as pessoas e ter colocado algumas outras características nela e teria feito com que esse mixer aqui fosse talvez um dos melhores hoje na AliExpress. Se ela tivesse aí escutado as pessoas, prestado atenção nos modelos antigos, os feedbacks que ela recebeu e tal. Mas aparentemente ela não prestou atenção. Ignorou completamente. Então vamos lá. Primeira coisa. Vou comparar aqui com a... Tem uma equivalência assim, é mais equivalente principalmente com relação a preço, mas você vê que tem uma discrepância aí. A G1 NIO, ela está hoje, atualmente, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, 2,75. A da Maono também, a AMC2, ela está 2,35. Então a Maono, ela está sendo inimiga dela mesma, ela está competindo com ela mesma, ela está cometendo um erro clássico que empresas não deveriam cometer. Que é ficar competindo com ela mesmo quando ela tem dois produtos bem parecidos. Aqui, a única coisa que você vai ver de diferente, basicamente, é o design. Tá? Mas esse design vale esse valor a mais, principalmente pra gente no Brasil, porque aí a gente acaba pagando taxa em cima disso? Não sei. Mas vamos ver aqui a diferença entre essas... Vamos pra parte técnica, vamos ver a diferença aqui entre... Depois eu vou falar do corpo deles, dessas interfaces aqui, barra mixer. E vou falar sobre as funções ali da... que a gente vê aqui nesses mixers. Mas vamos lá. Primeira coisa, olha só. As duas tem 60 dB de ganho. As duas. As duas tem uma faixa de frequência aí de 20 Hz a 20 kHz. As duas tem sample rate de 48 kHz e de 16 bits. As duas tem Bluetooth 4.2. Mas somente a AMC 2, que também é chamada de Neo, ou Neo, ela tem uma bateria interna. Essa nova da Meono não tem bateria interna. Olha que... E assim, você vai falar... Ah, Helder, mas o design dela é mais gamer, não sei o que... É balela. Porque o design da outra também pode ser um design tanto podcast, um design podcast ou gamer. Ambas, tá? Então... Tanto faz aí. Lembrando que... Olha o que eu falei. Uma tá 235, a outra tá 275. Tá? Nesse momento aqui. Quando você vai pra parte de trás dessas... Desses mixers aí... Você vê que até a parte de trás também é bem parecida. O botão de liga e desliga. Na AMC 2 é mais bonito o botão de liga e desliga. Aqui tem um botão de power, né? E USB-C também power, USB-C. Aqui saída de streaming é um alt normal. Que só mudou o nome, mesma coisa. Saída de fone de ouvido. Só tem aqui o desenho do fone de ouvido, mesma coisa. Entrada auxiliar, também mesma coisa. O diferencial aqui é que a G1, ela tem uma entrada pra headset. Sim. É isso. Tem uma entrada pra headset. Se vale a pena investir mais com relação... Só porque ela tem uma entrada de headset. Eu já não sei. Até por isso que eu vou falar sobre a interface também. SC3 da Fyfine. Por quê? Porque olha a diferença. Tá 160 reais. Hoje, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, 160 reais. E ela tem também uma entrada pra headset. A diferença dessa aqui, quando a gente fala na parte traseira, tá? Você tem aqui um botão dedicado pra dinâmico ou condensador, que faz uma diferença, tá? Faz uma diferença. Eu não encontrei informações sobre quantos dBs de ganho ela dá. Mas deve ser praticamente a mesma coisa. 60, tá? Se não for, deve ser 50, mas não sei. Mas esse botão aqui, com certeza, dá um ganho maior. Eu testei. Então, ele dá um ganho maior no seu microfone. Entrada de linha, que é a entrada auxiliar, mesma coisa. Fone de ouvido. Saída de linha. Mesma coisa lá da saída do outro. E aqui você vê uma outra diferença, que aqui é só uma USB. Tá? Não tem a outra de fonte de energia. E ela também não tem bateria interna. Tá legal? Mas é 160 reais. Se você vai usar somente no computador, tem que ser ela. Tá? Na minha opinião. Na minha opinião. Então, vamos falar mais de algumas outras diferenças aqui. Olha só. Aqui foi o que eu falei. 60 dB de ganhos. Dois níveis de redução de ruído. 48 volts. Normal. Essa aqui também tem a mesma coisa. Então, dois níveis de redução de ruído. 60 dB. A diferença é que ela tem quatro botões customizáveis para... Que eles chamam de soundpad. E a outra... Ela tem somente três. Vai fazer diferença? Na prática, não. Na prática, não faz diferença nenhuma. Tá? Dois níveis. Falei. Bluetooth. Todos os dois. Bluetooth 4.2. É brincadeira, né? Eu tenho mesas. Eu tenho outras interfaces bem mais... Assim, não tão conhecidas. Bem mais baratas que tem Bluetooth no mínimo 5.0. Então, assim... É uma interface que está, assim... Eu diria, desatualizada nos componentes. Mas atualizada no valor, no preço. Tá? Bem atualizada aí no preço. Vamos falar aqui do corpo delas. Olha só. Primeiro, da... Essa... Neo aqui. Que é a... MC alguma coisa. Sei lá. Tem 48 volts. Bluetooth. Aqui, é... Reverbio. Sidechain. Que é aquela questão de você estar tocando uma musiquinha no fundo. Aí você começa a falar. Aí a música baixa automaticamente. Depois volta. Monitoramento direto. Todas elas têm monitoramento direto. Com delay. Todas elas. Tá? Todas elas. Pode chegar quase perto de zero. Mas não é, não. E, assim... É aquele que dá pra ouvir como se fosse um eco. E é chato de ouvir. Então, é melhor ficar com ele desligado. Todas elas. Tá? Todas essas três que eu estou mostrando aqui. E várias outras também. Aqui, mudar o pitch. Né? Mudar a voz. Então, você tem efeito de voz também. Igual a outra tem. Redutor de ruído. Igual a outra tem. Os três soundpads. Que a outra tem quatro. Aqui você tem o indicador de bateria. Aqui você tem o do fone de ouvido. Aqui o volume do microfone. Ganho. E o auxiliar. Tá? Volume do auxiliar. E aqui o geral. Tá? Mas, assim... Talvez o design não te agrade tanto. Talvez. Tá? Mas, ela é basicamente a mesma coisa. Eu sinto que... Ela me parece ser muito... Eu perguntei a Maona. Eu falei... Pô, mas qual é a diferença entre uma e outra? A Maona falou... Não. A G1 Neo. Ela é mais poderosa. Mas, mais poderosa... Em que sentido? Eu fiz várias outras perguntas que a Maona nunca mais respondeu. Nunca mais respondeu. Então, eu esperei bastante. Até pra antes de fazer esse vídeo. Então, eu joguei essa pergunta. Mas, diferente. Mais poderoso. Como? É por causa disso? É por causa daquilo? É por causa daquilo? Mandei várias perguntas. Nenhuma foi respondida. E ela começou a me ignorar. Direto. Então, assim... Isso é um mau sinal. É um mau sinal. Tá? Porque quando você começa a fazer... Você como cliente... Você tem que perguntar sobre um produto. Eu tô perguntando sobre um produto. E a empresa tá fugindo das perguntas. É complicado. Tá? E não é porque eu não dei tempo de responder. Eu dei praticamente aí duas semanas pra ela responder. Então, ela tava respondendo bem rápido. Até eu começar a indagar algumas coisas. Tava respondendo em 24 horas. Aí... Eu digo assim... 24 horas por causa do fuso horário e tal. Eu respondi à noite. Aí eu tinha... Quando eu acordava, eu respondi. Aí eles respondiam à noite. Entendeu? Mais ou menos assim. E... Aí parou de responder direto. Já mandei várias. E não respondeu mais. Então, aí você já sabe. Eu sinto que elas são praticamente a mesma coisa. Com uma embalagem diferente. Eu sinto isso. Entendeu? Aqui, vamos falar do da Fifine. O da Fifine... Ela tem um autotune. Aqui, então, esse é um grande diferencial também nela. Os botões... Os soundpads aqui são quatro. Aqui você tem um botão do microfone, de linha, de fone de ouvido e de linha saída. Tá? E aí você pode mudar o monitoramento aqui também. Que também tem delay. Então, uma coisa chatinha. Mudar a voz. Tá? E alterar aqui o RGB. Então, ela é muito parecida com essa interface nova da Amaon. Muito parecida. A única diferença, na minha opinião, são duas diferenças aqui. É... Que o da Amaon, ela tem uma saída a mais USB para ligar a energia. Não faz tanta diferença. A não ser que você vai conectar no celular. Tá? É... E ela tem... Mais o quê? Bluetooth. Só isso. Só isso. Agora, essa daqui, ela já tem autotune. Tá? E tem um botão dedicado ali atrás para dinâmicos, microfones dinâmicos e condensadores. O que eu quero dizer com isso é... Sendo bem honesto, você podendo pegar essa daqui por 160 reais... Você não vai pegar uma dessa daqui por 270. Que faz praticamente a mesma coisa. A não ser que você tenha gostado muito do design dela. E ela vai ficar aparecendo nos seus vídeos. Você vai ficar namorando a sua interface lá direto. Até porque a design dessa daqui também é legal. Não tem nenhum problema. E eu gosto dessa daqui por causa da bateria interna dela. Tá? Então, eu gosto muito dessa característica nesse mixer aí. Barra interface. Agora, aqui, você vê um botão de ganho do microfone. 48 volts. Aqui, o Bluetooth. Controle aqui de música, do volume do próprio Bluetooth, se eu não estou enganado. Aqui, o ganho. Ah, mas... Esse aqui não era para ser o ganho do microfone? Aqui está escrito ganho também. Então, não sei que ganho seria esse. Aqui, você tem reverb. E aqui, você tem o fone de ouvido. Tá? Monitoramento direto. Mudar a voz. São quatro tipos de opções aqui. Para mudar a voz. Redutor de ruído. Que, sendo bem honesto com você, é melhor deixar sempre desligado. Então, assim, ele tem uma característica aqui. Tem uma opção que não deveria nem existir nela. O da Fifine não tem esse redutor de ruído. Mas eu nem mencionei por quê. Porque não vale a pena. Não vale a pena não ser ligado. É melhor você usar o filtro redutor de ruído direto. E aqui, você tem um redutor de ruído também. Tá? Você tem um redutor de ruído também. Mas, assim, deixa desligado. Deixa desligado e usa, assim, ah, mas essa tem redutor de ruído. Sidechain e para mudar o RGB. E os quatro soundpads aqui. Realmente, ela tem um design mais bonito. Na minha opinião. Mas ela não é tão eficaz quanto as outras. E eu, no meu caso, eu pegaria a da Fifine. Por R$160,00, eu não pegaria uma de R$270,00 que faz praticamente a mesma coisa. Entendeu? Então, essa interface nova barra mixer da Maono não tem características o suficiente para, sei lá, para dizer para a pessoa. Vai lá, eu vou comprar. A gente chama um deal breaker, né? Não tem deal breakers. Não tem, assim, características que sejam diferenciais fortes para comprá-la. Ela é só mais uma com uma roupagem diferente. Mas ela ainda chega a ser, na minha opinião, inferior a essa outra da Maono aqui. Então, não sei até que ponto seria vantajoso comprar essa nova interface A-G1 da Maono. Eu acho que foi um erro gigantesco. Ela poderia ter colocado aí outras características. Pelo menos um Bluetooth 5.0. Talvez dois microfones. Poxa, seria uma boa... Seria bonito se ela tivesse... Se ela tivesse dois microfones ali. Dois entradas de microfones. Caramba! Pô, já ficaria aí... Muito acima de praticamente qualquer outra. Eu já diria para você que, ó... Se ela consertasse o monitoramento direto. Porque é uma reclamação que todo mundo tem. Todo mundo tem o monitoramento com delay. Então, ela não consertou na que vinha antes. Não consertou na que viu antes daquela outra. Então, assim, não consertou e não consertou nessa. É complicado. É um microfone só. Bluetooth 4.2. E um redutor de ruído que ela poderia muito bem tirar. E colocar uma outra característica aí. Se colocasse, por exemplo, aí... Duas saídas. E você tem... Mixers aí, barra interfaces. Que custam bem menos de marcas, assim... Não conhecidas. Que tem duas saídas. Por exemplo, P10. P2. Com aquelas quatro filamentos. Para você conectar celular. Para você fazer uma live aí, por exemplo, em celular. Então, por exemplo, se ela tivesse essas duas saídas. Mais... Ali, USB-C. Mais um microfone. Remove esse redutor de ruído. Bota Bluetooth 5.0. Não ia ter para ninguém. Ia ser a melhor aí do mercado. Sem dúvida nenhuma. E poderia cobrar aí... Ah, mas o grande problema nosso é a taxação. Não é o problema da Maono, né? Nosso problema aqui é até 50 dólares. Mas eu acho que ela conseguiria aí fazer tudo isso. E cobrar até os 50 dólares aí tranquilamente, tá? Até porque eu já vi... Mesas, mixers, né? Fazendo isso. Por exemplo, o mixer da Debra. Tem duas entradas. Eles têm quatro no total. Mas tem duas de microfone. E custa por 200 reais. Na verdade, agora está 179 reais. Então, assim... Dá para fazer. Entendeu? Dá para fazer. A Maono poderia ter feito isso. E ter entrado nessa... Nessa parte do mercado. E já dominar tudo. Se ela fizesse isso. Espero que ela faça no futuro. Espero que a FIFIN... Se ela não fizer a FIFIN, faça. Porque aí realmente não vai ter para ninguém. Com certeza vai ser uma das melhores... Pode deixar baratinho com o corpo de plástico mesmo. Assim, entendeu? Foi o que eu falei. Remove o redutor de ruído. Remove o... Sei lá. Remove algumas características bobas aí. Que a gente sabe que o pessoal não vai precisar. O sidechain, por exemplo. Pode remover. Se você colocar mais um microfone ali. Entendeu? E consertar o monitoramento direto. Botar um Bluetooth 5.0 já fica de boa. Já fica de boa. Já vai se tornar... Por exemplo, se ela tivesse todas essas características. Eu já comprava já de cara. Porque com certeza seria um baita diferencial. Mas ela fez mais do mesmo com uma roupagem diferente. Então, se você quer comprá-la. Você compre. Mas sabendo que... Em termos de qualidade. O que ela entrega é a mesma coisa que os outros. Se não for inferior. Tá? Se não for inferior. Mas... É isso. É a minha opinião. Se você tem esse mixer barra interface. Concorda com o que eu falei. Coloca aqui embaixo. Se discorda também. Coloca aqui embaixo nos comentários. Os links para você adquirir esse mixer. Ou qualquer outro. Desses outros que eu mostrei aqui. Ou até esse microfone aqui. O LM20. Ou o mixer que eu estou usando agora. Mini 4. Da Debra. Que é um dos meus favoritos. Hoje não tem como. Eu estou gostando muito da Debra. O mixer. Estou gostando muito do... Do suporte da Debra. Estou gostando muito dessa empresa. Muito mesmo. Mas eles sabem. Que se eles me mandarem um produto ruim. Ou se eu comprar algum produto ruim. Eu vou falar aqui na cara. Mas igual eu falei da Depucheng. Mas até o momento. Eu não tenho o que falar. Nem eu ia fazer até um vídeo. Cinco motivos para não comprar essa Mini 4 da Debra. Mas eu não tenho nenhum para não falar para você. Isso aqui é ruim. Eu não tenho nenhum. Nenhum cara. Sendo bem honesto. Então assim. Vale muito. Muito. A pena. Mesmo. Tá legal? Então. É isso. Tudo aqui embaixo na descrição. Também o link para o nosso Telegram também. Entra lá. Se você quiser tirar dúvidas. Conversar com a gente. Bater um papo comigo. Bater um papo com a galera toda lá. Que é uma galera muito boa. E tem uma galera que entende muito. Então vale muito a pena também. Todos os links aqui embaixo na descrição. A gente se vê lá. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.